O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, esclarece que a prefeitura está empenhada em equacionar a longa fila de espera na área da saúde no município até o fim desse ano. Para cumprir esse objetivo, o governo está lançando o programa Fila Zero na Saúde, que vai garantir a realização de 1.925 exames, 2.898 consultas e 451 cirurgias até dezembro, o que totaliza 5.274 procedimentos, sendo um momento histórico para o município. Esse é um momento histórico para Santana do Paraíso, porque apesar de toda dificuldade, gasto com Covid elevado, queda de arrecadação, nós estamos fazendo um esforço e lançando o programa Fila Zero na Saúde. Um procedimento que vai liberar 1.925 exames, 2.898 consultas e 451 procedimentos cirúrgicos até dezembro deste ano, colocando a zero todas as filas, todas as pessoas que estão aguardando procedimento na área da saúde em Santana do Paraíso. E olha que existem pessoas aqui aguardando procedimentos cirúrgicos desde 2012, o que é um grande absurdo. Então isso demonstra o comprometimento do nosso governo com a saúde e em bem cuidar da nossa população. Ainda segundo o Bruno Morato, os munícipes que estão aguardando procedimentos devem fazer o recadastramento. As datas, os horários e os locais estão disponíveis nas redes sociais do município, pelo Instagram, arroba Prefeitura do Paraíso e Facebook, Prefeitura de Santana do Paraíso. E no portal eletrônico da Prefeitura, www.santanadoparaíso.ng.gov.br Entretanto, o morador que aguarda esses procedimentos, ele precisa passar por um recadastramento. E nas nossas redes sociais, estamos já divulgando as datas e os horários e as unidades de saúde que estarão aptas a receber essas pessoas, para que elas possam se recadastrar e, enfim, ter acesso ao tão sonhado procedimento, consulta ou exame que aguarda tanto tempo. Repórter Leidiane Soares